J-Pop Only One Off, ele fez uma música chamada Louca? Sério? Ai, eu quero ouvir! Deixa eu ver. Only One Off, louca. Fiquei curiosa. Ué? Ah não, esse eu já sei. Ah não, PT aqui, ó. PT. Pera, tá com mais view do que a música original dele, gente. Pelo que eu tô entendendo. Um milhão. Um milhão de views. Não me deixe ficar aqui. Ai, eu tô curiosa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu conheço a música. A Tress. A Tress. A Tress. A Tress. Estou sofrendo... Rasgando... De rebolar? Acabou? Acabou? Te deixo louca? Os meus erros jogam na minha cara. Os meus erros jogam na minha cara. Gente, o vibe. É o vibe, cara. O que você procurar? Contigo quero ficar. Quero ficar. Vai crescendo. O amor que estou sentindo no meu coração. A hora para a fé. Seguiu procurando um jeito pra te esquecer. Ai, lugares abandonados. Já conhecemos todos os da Coreia. Agora a gente tá conhecendo os dos do Japão. Os do Japão. Não para de rebolar dessa pista. nunca me deixe, fica aqui baby acabar te deixo louca te deixo louca ah, eu achei fofo, gente, o que vocês acharam? eu achei bonitinho o que vocês acharam do chat? bailarino te pra mim agora, amor, era momento da sua vida te pra mim agora, amor te deixo louca não, mano, isso é muito legal, né, Nikki? não, mano, isso é muito legal, né, Nikki? te deixo louca mano, exatamente o que o Nikki falou eu achei bem feito pra uma música que só nós vamos entender isso aqui é só pra gente, cara muito foda muito foda muito foda eu prefiro a versão português, gente porque eu já conhecia a versão a versão em japonês só que eu acho essa mais legal o que vocês acham? te deixo louca quero saber te deixo louca eu gostei mais dessa versão ai, gente, eu achei muito fofo muito, 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 muito bonitinho ó, eu já sou inscrita ah, eles são bem legais, gente eles fizeram um fan meeting online pros brasileiros com os brasileiros, né que teve tradutor e tudo mais foi em agosto em julho, acho tchau tchau